R$ 1.500,00 extra sem sair de casa usando o Canva. Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então essa estratégia que eu vou te ensinar aqui eu mostrei lá no meu Instagram e muita gente ficou com dúvida ou teve gente que duvidou, achou que não dava para fazer. Então por isso nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo para você colocar em prática e ter esse resultado nos próximos 30 dias. Mas você precisa de muito comprometimento e esforço de fazer realmente todos os dias com persistência e não desistir no primeiro desafio, porque se você desistir realmente não vai dar certo. Você precisa manter a constância. Inclusive as duas únicas coisas que você precisa para ganhar dinheiro na internet é estratégia e constância. E nesse vídeo eu vou te dar a estratégia. E aí o seu trabalho vai ser só manter a constância nisso aqui que eu vou te ensinar. E agora eu quero que você venha aqui nos comentários e coloque se R$1.500 extra no mês te ajudaria se você ficaria feliz ou se você queria ganhar mais, se você gostaria de mais quanto você queria. Enfim, coloca aqui nos comentários para eu conhecer vocês e adaptar o conteúdo sempre trazendo aqui de acordo com a realidade de vocês para realmente ajudar você a colocar dinheiro no bolso porque esse é o meu objetivo aqui no canal. E antes de começar o conteúdo eu quero te apresentar um editor de vídeos super fácil para quem está começando agora e não tem tanta experiência ainda na edição de vídeos. O Movavi é uma ferramenta de edição de vídeos muito bacana e simples de usar. Ele conta com várias funções como por exemplo o Chroma Key onde você pode remover o fundo dos seus vídeos, captura de tela ou até mesmo a gravação de vídeos e a edição de todos os seus conteúdos fica muito simples por lá. Além de ter uma inteligência artificial que vai te ajudar em funções muito bacanas como por exemplo o tratamento de áudio, onde você vai conseguir tratar o áudio do seu vídeo removendo possíveis ruídos e muito mais. Então é um editor super completo e eu aconselho que você que está produzindo conteúdos conheça o Movavi. Então edite os seus vídeos facilmente com o Movavi, eu vou deixar aqui na descrição para você. Então agora vamos para a estratégia desse vídeo. O primeiro passo nessa proposta que eu coloquei aqui é você encontrar nutricionistas. Você pode adaptar essa estratégia para a sua realidade, mas eu coloquei aqui nesse nicho e você pode ali desenvolver de acordo com o seu nicho também. Só coloquei esse nicho para dar um exemplo fácil para todo mundo conseguir colocar em prática. Mas você tem toda a liberdade de adaptar. E aí você vai fazer uma lista de nutricionistas, tanto os da sua cidade como os do Instagram que você conhece e gosta. Enfim, é uma lista grande. Gaste tempo nessa etapa. Coloque todos os nutricionistas e de preferência o perfil deles e uma forma de entrar em contato com eles. O segundo passo é você criar um ebook de receitas. Então você pode fazer por exemplo um ebook com receitas fitness e aí você vai fazer ali no Canva. Essa etapa é muito simples. Lá dentro do Cora Club já tem aula ensinando a criar um ebook do zero e é muito bacana porque você consegue ali, mesmo sem conhecimento, utilizar a ferramenta do Canva para criar o seu primeiro ebook. Inclusive, se você quiser se tornar aluno do Cora Club, eu vou deixar ele aqui na descrição para você porque lá dentro a gente tem mais de 10 cursos falando sobre dinheiro e como você faz para ganhar dinheiro, aumentar suas fontes de renda e administrar melhor esse dinheiro. Mas caso você ainda não possa se tornar membro, eu vou dar aqui a estratégia no vídeo. Então assiste até o final. Bom, então você vai abrir o aplicativo aí do Canva e vai pesquisar por livros de receita. E aí você vai pegar algum modelo pronto aqui para se inspirar e ele vai servir como base para você trabalhar em cima dele. Então você coloca aqui o modelo, escolhe qual que é o que você gostou mais e aos pouquinhos você vai editando ele, tanto cores, formatos, para que fique realmente autêntico e da sua autoria ali. E ali você também vai editar as receitas que estão aqui. Você só vai pegar mesmo o modelo para se basear e ter um norte ali para não precisar começar do zero. E aí você vai ali, né, pensar, ah, como que eu vou conseguir as receitas, né, caso eu não saiba nenhuma receita. Você pode olhar no Google, se inspirar. Existem blogs aqui com receitas gratuitas, tem blog com mais de 100 receitas aqui que eu achei para você realmente se inspirar. E aí você pode fazer essas receitas na sua casa, ver se realmente está legal, se funciona e tudo mais. vai adaptar alguma coisa. Então às vezes, por exemplo, você fez a receita, mudou alguma coisinha, viu que ficou melhor. E aí você vai e coloca essa alteração no seu livro. Enfim, você vai aqui selecionar as melhores, não precisa ser 100 receitas, você pode pôr menos também. Por exemplo, 3 opções de receita para o almoço, 3 para o jantar, 3 para lanche. Enfim, você que vai definir ali a forma que você prefere trabalhar. Mas é bem simples de fazer, é algo que qualquer pessoa consegue colocar em prática. Aqui um parêntese que eu faço é que a persistência vai ter que ser ali o seu pilar principal da sua estratégia. Porque eu vejo muita gente que começa a fazer, aí no segundo dia dá alguma coisa errada, a pessoa já quer desistir, já não quer mais fazer. E aí realmente não vai dar resultado. Então as meninas lá do Cora, as minhas alunas, por exemplo, muitas delas estavam ali há meses sem ter resultados. E aí pelo incentivo do grupo, pelo que a gente começou a incentivar, a postar todo dia, fazer todos os dias, mesmo que estivesse ali desanimada e tudo mais, elas começaram a ver resultados. Então tem gente vendendo todos os dias, fazendo isso de postar todo dia, fazer um pouquinho todo dia e não desanimar aqui a longo prazo. Então é isso que você tem que fazer. Seleciona as melhores, faz o seu e-book e persiste naquilo para realmente você conseguir ter resultados ali consideráveis no seu dia. Dentro desse e-book, você precisa caprichar e colocar receitas realmente relevantes para quem vai comprar. Não tem problema você não ser nutricionista para colocar essas receitas. Então essa foi uma dúvida que surgiu lá no Instagram, né? Muita gente falou, ah, mas eu não posso vender isso porque eu não sou nutricionista. Mas você não está indicando uma dieta para a pessoa, você está ensinando uma receita. É bem diferente. Porque se fosse assim, não existiria livro de receita, né? Porque senão todo mundo que faz um livro de receita ou um blog de receita precisaria ser nutricionista. Então não faz sentido. Você pode sim ensinar uma receita porque você não está indicando nada, você não está indicando uma dieta. E sim está ensinando uma receita. Sei lá, bolo de chocolate sem açúcar, por exemplo. Enfim, depois disso você vai precificar o seu e-book. E aí ele poderia custar R$50,00 e você precisaria fazer duas vendas por dia, né? Dividindo metade com um nutricionista e metade para você. Então duas vendas por dia dando um lucro de R$50,00. R$1.500,00 no final de 30 dias. Ou você fazer esse e-book mais completo e robusto e cobrar R$100,00 e aí você precisaria fazer somente uma venda por dia. E aí é o momento que muita gente se desespera. Como que eu vou vender isso? Lembra aquela lista que a gente fez lá no início do vídeo que eu falei que era para caprichar na lista e colocar o contato desses nutricionistas? Agora você vai entrar em contato um por um e oferecer para esse nutricionista divulgar o seu e-book. Então você não vai ter o trabalho de vender. Você vai ter o trabalho de administrar os bastidores. E aqui você precisa gastar tempo mesmo. Você precisa entrar todo dia em contato com vários nutricionistas. Por quê? Porque se você entrar em contato com 10, talvez 5 responda e 1 feche. Ou talvez nenhum responda. Então é quanto mais gente você conseguir oferecer, melhor. Porque assim você vai em algum momento fechar algum. E para isso você precisa ter meta e constância. Então você coloca a meta. Todos os dias, durante 30 dias, eu vou oferecer o meu produto para pelo menos 20 nutricionistas. E aí você vai entrando em contato com essas pessoas. Esse contato pode ser por call, que eu particularmente não gosto tanto porque acaba gastando muito tempo. Por outro lado, você tem um poder de persuasão maior para falar com a pessoa. Ou você pode mandar uma mensagem de texto, por exemplo, para essa pessoa. E aqui uma dica extra eu vou dar para vocês. Entra no chat GPT. Pede para o chat GPT fazer um texto ali convencendo a pessoa. Um texto persuasivo. E aí você só vai adaptar o texto que o chat GPT te der. E copiar e colar no direct desses nutricionistas, por exemplo. Enfim, a estratégia que quem vai definir é você. Mas o passo a passo é bem simples e é totalmente possível colocar isso daqui em prática. Para hospedar o seu e-book, eu indico a Heroes Park. Por quê? Porque lá dentro da Heroes você consegue criar também uma página de vendas profissional e gratuita. Então é muito simples, porque tudo é de arrastar e copiar. Assim é bem fácil de usar. E você vai ter ali um link bem confiável para passar para as pessoas. Isso é positivo, tanto para você convencer o nutricionista de que o seu produto é bom e é confiável, seguro. Porque se ele achar que é um negócio meio mal feito, ele não vai querer indicar para os clientes dele. Então precisa ser bacana. E também passa uma credibilidade muito legal para quem for comprar. Então esse processo também é bem importante. Lá na Heroes você consegue fazer isso. Consegue fazer funis de vendas por e-mail. Então você dispara e-mail para as pessoas que poderiam comprar de você. Enfim, você pode aplicar várias estratégias usando a plataforma. Inclusive, eu vou deixar o link aqui da Heroes para vocês na descrição, caso você queira começar. Porque a conta lá na Heroes é gratuita e você começa ali sem compromisso nenhum. Caso não dê certo, você só precisa parar de usar e não vai ter tido nenhum investimento inicial. Esse é o mais legal dessa estratégia aqui. É que você consegue colocar em prática sem gastar nenhum centavo. Então eu vou deixar tudo para vocês aqui na descrição. O link da Heroes, o link do Canva, o link do chat GPT, para facilitar a sua vida e você só colocar a mão na massa. Está fácil demais ganhar dinheiro colocando isso daqui em prática. Eu tenho certeza que quem assistiu até o final vai ter resultado. E se você assistiu, coloca aqui nos comentários para eu te mandar um beijo especial. E aqui no canal tem vídeo segunda, quarta e sexta com conteúdo para você. Se inscreve e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!